O Dimutran iniciou hoje mais um processo de revitalização das sinalizações horizontais na Avenida Rio Grande do Sul, partindo da Praça dos Colonizadores. Tudo está sendo revitalizado, faixas de pedestres, setas, linhas, vagas de estacionamento tanto para carros quanto para motos e outras sinalizações cruciais, dando uma atenção especial para este cruzamento com a Rua São Geraldo, devido ao grande fluxo de veículos. De acordo com o Dimutran, melhorias como essa se estenderão pelas principais avenidas de nossa cidade, oferecendo mais segurança tanto para condutores quanto para pedestres. Secretaria de Cidade, Prefeitura de Juara.